Oi, então gente, a gente está aqui na Casa Rupi agora, sábado de manhã. A gente veio aqui, eu sou uma das representantes da banda Interlogação. A gente, como vocês já sabem, tem juntado dinheiro, fazendo com as nossas mini-empresas de pulseiras, alimentícias, etc. Esse dinheiro aqui para comprar instrumentos para a Casa Rupi, em específico violões. E hoje a gente vai presentear o Lucas com violão. Ele é um dos alunos e ele é um exemplo dos alunos que tentam, mesmo que a gente vê, que merecem violão e por isso que a gente está dando para ele. E esse violão a gente arrecadou através de um evento, o Jam Session, não é isso? Isso. E é muito legal porque agora ele vai poder tirar as dúvidas, porque a gente vê que ele sempre está chegando em dúvida e pergunta muito. Agora ele vai poder sozinho ir atrás das músicas que ele quiser. Parabéns. Obrigado. Você sabe quais são as regras? Uhum. É. Não ficar pulando o dia, tem que tocar todo dia, senão não rola. Tá? Tem que gostar do instrumentinho. Tem que evoluir um pouco cada vez, sem estresse. Você está estressado? Não. Ótimo. Tem que ser divertido e vai que vai. Beleza? Beleza. Então, boa sorte com o seu novo violão. Faz um som aí. Vou ver esse violão? Bonito. Bonito, tá? Tudo bem, Lucas. Um abraço para você, meu irmão. É bom. Você tem medo de levar unhada? Não, não. Não? Eu tenho. Você tem? Na verdade, tenho mais nojo. Você tem nojo? Muito menos. Não, não. Ah, é?